Acalma o balanço A transmutação, matéria, energia, espírito O todo visível na parte, se igualando a soma Vivo, vivo Velocidade ardente do ômega Esqueço a aparência de corpo No íntimo não o sou Apenas o simples Insustentável leve Apenas o simples Insustentável leve Apenas o simples Insustentável leve Se quer estar Se quer estar Música Acalma o balanço do dentro E movimenta A transmutação, matéria, energia, espírito O todo visível na parte, se igualando a soma Vivo 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 Apenas o simples Insustentável leve 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 Se quer estar Se quer estar Se quer estar Essa foi a ilusência A verdade ardente do ômega Esqueça Esqueça A aparência De corpo No íntimo No íntimo Obrigado.